Uma estrada imaginária ligando São João del Rey em Minas, a Bristol, na Inglaterra, dá nome ao novo disco da banda Churros, uma das mais importantes do nosso indie rock tipo exportação. Atlantic Railroad, que é o quarto trabalho de estúdio dos mineiros, já está circulando nas plataformas digitais desde o fim do mês passado e em breve vai ganhar também uma edição em vinil. Esse álbum foi um álbum conceitual, que a gente iniciou em 2013 em parceria com o Bruno Orsini, que é belo-horizontino, tem um selo americano nos Estados Unidos, que é o Fleeting. Então foi uma conversa informal que eu tive com o Bruno e que eu estava na Inglaterra e comentei com ele sobre o ouro que a gente via nos palácios, nos museus e comentei que aquele ouro poderia ter saído de São João del Rey. E toda vez que as pessoas que vivenciaram as cidades do Ciclo do Ouro, até mesmo nós, são joanenses, a gente tinha esse pensamento. E a gente foi fazendo outras pesquisas históricas e a gente percebeu o quanto que nós tínhamos de influência britânica ao longo da história de São João del Rey. E a gente foi avançando até a minha conexão atual, que é de pesquisa. Eu sou professor universitário, pesquisador, então a gente levou o disco, essa conexão, as intervenções inglesas de São João del Rey e Inglaterra, todo o ciclo, período colonial, aos dias atuais, com as minhas participações e colaborações de pesquisa. Temos muitas informações contadas principalmente na capa do álbum, que é um vinil, será lançado em vinil, e que retrata um pouco dessas informações. Desde o ouro lá do ciclo colonial, parte também da Revolução Industrial, da tecelagem que foi muito importante para a cidade de São João del Rey, as mineradoras. A capa, na verdade, tem vários mistérios, tem algumas coisas ocultas, que eu acho que vai levar tempo das pessoas descobrirem, até mesmo deixar as pessoas tentarem entender o que tem por detrás. E também a gente buscou uma ajuda, vamos falar assim, fora. O nosso disco foi mixado nos Estados Unidos, mixado e masterizado, por pessoas que já trabalharam com bandas que a gente gosta muito. O Jay trabalhou com o Death Cab for a Cure, a gente teve o Carl que mixou, masterizou o disco, já trabalhou com o Guided by Voice, são duas bandas que nos influenciam muito. E também a gente tem um contato grande agora com a Rough Trade, que é um selo de Londres, que já demonstrou interesse no lançamento do álbum e também distribuição do álbum em Londres, quer dizer, no Reino Unido. A gente tem quatro lojas. O disco, na verdade, inicia com uma composição do padre José Maria Xavier, que foi um renomado compositor sacra de São João del Rey. Então a gente faz homenagem a ele, mesmo porque ele está conectado com os ingleses de alguma forma que está no contexto do álbum. Então esse clipe, principalmente, traz imagens de São João del Rey antigas. Conseguimos imagens com o cineasta local, da década de 60, 50, 60, e é o Sérgio Raton. A gente sempre que lança um disco, que está em algum momento de lançar alguma coisa, a gente faz algumas cidades, né? Belo Horizonte sempre, São João del Rey sempre. A gente tenta sempre ir para São Paulo, para o Rio. A gente fez shows muito importantes nessas cidades, né? A gente abriu o show já do Jay Mask no Circo Voador, que é um cara que é um ídolo, assim, para a gente. Mas, enfim, a gente sabe que a gente poderia tocar mais no Brasil, e a gente quer isso, mas acho que isso tudo tem um momento também da banda. Mas acho que agora o momento também é pensar em ir pelos contatos que tem lá, pelo Túlio, né? Estamos morando lá, pelo menos por um tempo, para a gente divulgar isso lá também. E estamos juntando aí, ver se a gente consegue um ouro lá em São João del Rey.